A pinta, Léo Simão, divirta-se! Começa mais um Clássico Rei na história de Ceará e Fortaleza. Começa o primeiro Clássico Rei no Campeonato Cearense 2021. E você vai junto com a gente aqui na tela da Jangadeiro, as emoções de Ceará e Fortaleza. E com menos de 20 segundos, pinta a primeira falta do jogo. É clássico, amigo. Todo mundo quer deixar um cartão de visitas. O Messias já chegou no Wellington Paulista, meio que naquela. Aqui não. Faz parte do jogo. Já já também deve ter troco. Olha o Ceará com Medonça. Tem espaço. Conduziu, levou na entrada da área, bateu com a pela direita que não é a boa. Mas foi a primeira investida do colombiano Medonça. Ele colocou na frente. Ele é canhoto, né? Quando cai na direita, não sai tão preciso. Na hora de tirar um 10, ele pegou meio desequilibrado na bola. Não deu a precisão necessária para levar mais perigo para o Felipe Alves. Dessa vez o Wellington Paulista. Tem muita gente do Ceará. Ele vai protegendo. O Charles chega. O Léo Simão mandou seguir. Para toda a reclamação do jogador do Fortaleza. E está valendo tudo. David ficou com ela. Jogou para a área. Olha o toque. Pegou desequilibrado. Voltou para a Ederson. Ele bate forte. Bate para o gol no meio do caminho. Tia Jordan. Bola fica viva. Tinga joga para a área. O rebote é tricolor. Jussa domina duas vezes. A bola ficou agora com o Bruno Pacheco. Meu amigo, ninguém vai jogar as cartas logo de imediato no Clássico. Mesmo sendo de fase classificatória ainda. É, Ederson. Boa jogada também do Vargas. O Fortaleza acelera. Coloca na direita para a Robson. Tinga já passou. Robson puxou para a esquerda. Bateu! A bola explodiu no Jordan. E a reclamação ali do Fortaleza. Acusando um toque na mão do zagueiro do Ceará. Que, confesso, desse ângulo aqui que a gente tem. Obviamente que não dá para ser conclusivo. Vamos ver de novo, Caio. Toca no cotovelo, né? Bate no cotovelo, na volta do kick. É, mas não se configura pênalti não, né? Confesso que acho exagero marcar uma penalidade nesse tipo de lance. O jogo é muito pegado, muito reclamado. Olha a bola do Sobral, hein? Que jogada do Sobral! Que jogada do Fernando Sobral! Depois ele chamou a falta! Jogadaça do Sobral. Falta do David, hein? E o clima esquenta, meu amigo. E é porque muita gente acha, ah, não vale nada. Olha que jogada do Sobral, ó. Deu um rolinho para cima do Jussa. Jogadaça do Fernando Sobral. Equipes que também estão lutando para chegar às semifinais. Tinga ajeitou de cabeça para o Vargas. Pode bater para o gol! Richard! Tinga ajeitou de cabeça. O Vargas teve um espaço mínimo. Ajeitou, bateu. E o Richard provou a fase que vive, né, Caio? E a primeira finalização em direção ao gol do jogo. Bola para o Wellington Paulista. Pelo lado direito. Cruzamento procurando o David! Gol! Do Leão! David! Bola do Wellington Paulista. Inversão de papéis. Sem deixar a bola cair. O Wellington Paulista vê a passagem do David. Nas costas do Messias ele aparece. E de primeira pega! Bonito gol do Fortaleza. Aos 37 minutos. David abre o placar no Clássico e sai vibrando. É o Clássico Rei que eleva o nível máximo. A atenção de todos os torcedores. Matheus Vargas coloca na área. Bola vem curta. Tirou o Charles. Não tem tempo mais para nada nesse primeiro tempo. Fim de papo. Fim do primeiro tempo. Um para o Fortaleza. Para a alegria aí do Juba e da Estela. Zero para a equipe do Seragol. De David. Aos 37 minutos. Fim do primeiro tempo. Do primeiro Clássico Rei. No Campeonato Estadual. Mendonça acelera. O compatriota já passou. A bola era para o Ione. Chegou a marcação do Fortaleza. Volta com o Marlon. Saiu do Jussa. Vai conduzindo a bola pelo lado direito. Cruzamento! Marcelo Menevenuto pegou meio na orelha da bola. E joga para esse canteio. Esse lance é perigoso. Na hora que o cara pega e tenta cortar. Pode fazer contra. Olha só. Cruzamento. O Marcelo pegou meio de canela. Mas o fato é que ele joga para esse canteio. Evita que a bola chegue ali no Kleber. Que era o destino final ali do passe do cruzamento do Marlon. Vai colocar na área. Coloca no meio da confusão. Marcelo Menevenuto. Sobe mais alto do que todo mundo. David passou pelo Marlon. São dois contra três. Tem aberto o Jussa pelo lado esquerdo dessa equipe do Fortaleza. Pode ser bom momento. Fez a inversão. Jordan estica a perna. Rebote a tricolor. Ederson. Será a volta toda ou se recompõe? Fica aqui com o Tinga. Tocou para Matheus Vargas. Abriu para o Jussa. Bateu para o gol! 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 Do Fortaleza. Matheus Jussa! Aos nove minutos ele chuta. Desvia e no meio do caminho mata. Qualquer chance de defesa. A bola toca no Jordan e o Fortaleza amplia. Matheus Jussa faz o segundo do Fortaleza. Amplia a vantagem sobre o Serrano Clássico. A bola toca ali no Jordan e aí mata qualquer possibilidade de defesa do Richard. Marlon está livre de marcação. Gabriel passou a bola por dentro para a Mendoza. Pode bater para o gol! A bola vem forte! E o Felipe tira, depois complementa o Bruno Melo. Esse colombiano é brabo, hein? Deixaram ele livre. Ele teve o mínimo espaço ali. Meteu a canhota. Felipe fez uma ótima defesa. Fôlego renovado. Mexeu três vezes o Guto. A bola para Bruno Pacheco. Levou para ali de fundo. Chegou a marcação do Marcelo. Aliás, era o do Tinga, perdão. Volta com Oliveira. Joga para dentro da área. Olha o toque! E aparecia livre o Saulo Mineiro! Tinha condição. É verdade que não era fácil, né? Mas a bola do Oliveira tinha condição plena. Olha como ele está livre. Bolão do Oliveira. O Saulo tentou dar uma casquinha, pega mais nas costas dele. Não dá a direção correta da bola, mas ele já chegou e se apresentou. O Ceará desce com o Mendoza, colocou na frente. O colombiano tabelou, a bola sobrou, pediu pênalti. O Ceará manda seguir o árbitro. E aí o Saulo dá uma peitada. Olha a batida para o gol! Para fora! O Ceará reclama o lance e a reclamação é assintosa ali, né? O Saulo. O Léo Simão disse que não viu. E a bola toca mesmo na mão, né? No braço ali, na mão do Marcelo. O braço não está apoiado, porque tem a história do braço apoiado. Se o braço está estendido no chão, não é pênalti. Poderia ter sido marcado sim e recolocaria o Ceará no jogo, porque fatalmente seria o segundo cartão amarelo do Benevenuto. Para Pikachu, quem sabe agora o terceiro. Na entrada da área! O Robson furou! Depois o Oswaldo tentou ainda. Que lance do Robson é esse, hein? E até foi legal. Ele ajeitou direitinho, viu a passagem do Pikachu. Olha a bola do Pikachu. Não, não foi o Robson não. Deixa eu fazer justiça. Quem é que foi por ali? Foi o Ronald. Foi o Ronald. Foi o Ronald. O Robson foi perfeito na jogada. Desculpa, Robson. Pelo amor de Deus. Bruno Pacheco joga no segundo cartão. O Messias mete a cabeça na bola. Sobrou na trave. De novo. E une e bate para o gol. Fica mascada. E o Fortaleza fica com ela dominada e tira do jeito que dá o Robson. Vamos ver de novo o lance, ó. Pega! Messias, a bola sobrou e o Gabriel acerta a trave. Voltou, Ione. Vai vir fechada aí, Bruno. Pela Copa do Nordeste, tivemos o 0x0. Pelo cearense, o Fortaleza está vencendo o Ceará 2x0. E está assim, nesse momento, conquistando a liderança do campeonato cearense. Termina o jogo! Termina o primeiro Clássico Rei no campeonato estadual. Campeonato Cearense é na Jangadeiro. Um oferecimento. Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Apivida. Saúde pra valer. Aniversário Zenir. É hora de trocar tudo. Aproveite. Cimento Apodi. Cada obra, uma história. Hidrotintas. Hidrotintas. A vida pede cor. Hidrotintas. 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 Hidrotintas.